Vórtice, voragem, vertigem, qualquer abismo nas estrelas de papel brilhantes do teto do quadro. Queria tanto poder usar a palavra voragem. Poder não. Não, não quero. Não quero poder nenhum. Eu queria saber. Saber não. Eu não quero saber nada. Eu queria conseguir. Conseguir também não, sem esforço. Sem esforço é como eu queria. Eu queria sentir, tão dentro, tão fundo, que quando ela, a palavra, viesse à tona, desviaria da razão e evitaria o intelecto para conter o ar como seu som perverso. Ar racional, abismal. Ar. Não me basta escrever. O que estou escrevendo agora e sou capaz de encher pilha de papel repetindo. Voragem, 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 sete vezes ao infinito, até perder o sentido e nada mais significado. Não é dessa forma que eu a desejo. Essa palavra de desgrenhados cabelos, Enormes, enormes olhos e trêmulas mãos. Melodramática a palavra, de voz roca, igual daquelas mulheres que, como dizia Jofante, Só adquirem, depois de muitos coiaques e cigarros. Eu quero sê-la. Voragem. Espírito de seu nome, seu significado oficial, tentativo inútil de exorcizar o enfrentamento maligno. O que nem inquieta ainda mais. Aquilo que sorve ou devora. E vejo-o, resimulindo o lavacento de areias morrediças, A superfície do qual uma, com a única mão, se crispa. Forte-se, penso, numa vertígio. E repito o hipnotizado. Vertígio, vórtice, voragem. Qualquer abismo, continuo lendo. Os abismos de rosas, os abismos de urses, E aqueles abismos, a beira do qual duas crianças correm perigo protegidas pelas asas do anjo da guarda. Os abismos de estrelas falsas, do falso céu do teto, do meu quarto. Os abismos de beijos e desejos. O abismo, onde se detém o rei, da cara espalha azenho, Para abrir o anel que lhe deu longe. Onde está guardado o condão capaz de salvá-lo. E o condão é a frase. Isso também passará. Sim, eu leio então. Tudo que subverte ou consome. Paixões, ideologias, ódios, feitiçarias, vocações, ilusões, morte, vida. Essas outras palavras de maiúsculas implícitas, vorazes, voragem, abismais. Eu estava lá. Eu estava lá. No centro do furacão. E repito as palavras que são e não são minhas. Enquanto o porteiro do edifício de frente toca violão em campo. E a chuva desaba outra vez. E peço. Por favor, me socorre. Me socorre que hoje eu estou sentindo um português visitando e melancólico. Me ajuda que hoje eu tenho certeza absoluta que já vi pessoa, honra de judaúfe. E eu que as vidas, e filósofio, e porém, enganado pelos únicos, pelas cartas, pelos astros, pelas papas. Me puxa para fora desse túnel, e mostro o caminho para baixo da paresneira, em flor, que eu quero encostar no seu troço, o óculos de mil pétalas no topo da minha cabeça, tonta, para sair de mim e respirar arrepiado de por um instante não ser mais eu. E hoje, hoje eu não me suporto, nem me perdoo de ser como sou e não ter solução de mim. Me ajuda. Peço. Por escala e pura, aflita-se em volta ao lado. Ela se depruta sobre mim. Me beija com sua grande boca vermelha e omediça. Tenho medo, mas abro minha boca para me perder. Ela repete baixinho em meus ouvidos, nomes cheios de sangue. Galízia, Ana Cristina César, Júlio Barroso, enquanto contém o céu no teto do meu quarto. Girando intergaláctico em direção a R8. A estrela de dez milhões de anos, o cadáver em sepulto para sempre, da estrela perdida nos confins do universo. Choro sozinho no espanto. Você não me enxuga as minhas lágrimas. Você não quer ver a minha infância. Solto nesse abismo, onde só brilham as estrelas de papel no teto, desgrudado do anjo com suas mortes asas abertas. Você não me ouve. Você não me vê. E se eu visse, e visse, não compreenderia, quando abrindo os braços, para ela, e saudar, amável e desesperado, como quem dá boasias ao retorno do sentido. E, por causa do sentido, voragem, 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 fortes, vertígio, ego, farcas e dráculos. Eu quero um solo de guitarra para rasgar essa navegada Te espero aqui onde estou, abismo, no centro do furacão, em movimento Águas